A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me enganar, eu vou me enganar É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, eu andei mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me enganar, eu vou me enganar É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, Japãozinho, vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da caixa, vira meu patrão Japãozinho, o braço do pavilhão Olánotto Oláheit Oi 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 Oi